Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo semanal de introdução alimentar da Melanie, que é minha bebê. Pra quem é novo aqui no canal, eu postei o vídeo da primeira semana na semana passada e toda quarta-feira eu vou liberar pra vocês aqui tudo que ela comeu na semana. Essa última semana eu não consegui gravar tudo, então teve umas refeições que não foi possível gravar porque ou eu não tinha cartão de memória, todos já estavam cheios ou a bateria da câmera estava descarregada porque enquanto eu vou gravando também tem que gravar vlog, tem que gravar outros vídeos, então eu meio que dei uma bagunçada essa semana. Mas eu já comprei um cartão de memória extra e agora tudo vai, tudo normal. Essa semana eu tô impressionada como ela já desenvolveu em comparação com a semana passada. Tiveram alguns dias que ela não comeu absolutamente nada, não quis comer, vocês vão acompanhar aí. Mas no geral, considerando aí os últimos dias, no sábado e no domingo, ela comeu muito, muito melhor do que na semana anterior. Fazendo a introdução alimentar por BLW, que significa em português desmame, guiado pelo bebê. Então eles se alimentam de alimentos em pedaços, então a gente não tritura, a gente não amassa nada. A gente dá o alimento do jeito que ele é em pedaços, tem os cortes seguros, então é muito importante você fazer o corte seguro pro seu bebê não engasgar e pra ele conseguir segurar o alimento e levar até a boca. Então se você não conhece o BLW, eu acho super válido você dar uma pesquisada. Eu também postei um vídeo aqui falando sobre as vantagens e desvantagens e como funciona esse método de introdução alimentar. Vou deixar o link desse vídeo aqui pra vocês e vou deixar o card aqui também, porque só você clicar você vai conseguir assistir esse vídeo. Então vamos lá! Hoje tudo é motivo de distração. É, você tá rindo pra mim, garota? Você tá achando engraçado? É? Não quer comer por nada. Por nada. Deu umas pitoquinhas assim na banana, no morango, colocou na boca uns 5 segundos. E não quer mais saber se tava alimentando os irmãos. Os cachorros, no meu caso. Jogava no chão, aí eles comiam. Aí eu dava outro pedaço. Aí eu jogava no chão de novo. Tudo bem, você não quer comer? Não quer, né? Não tá afim. Eu quero fazer outras coisas. Me tira daqui, mami. Ah, tá impaciente. Até a lâmpada aqui é mais interessante que a comida. Os cachorros são mais interessantes. A mesa é mais interessante. Né? Linda! Linda! É... Ai, 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 ai. Tem uma banana na sua mão. Você tá tentando fazer sua roupa ficar com cheirinho de banana, é isso? Aí você tá passando na roupa inteira? Hum, entendi. Entendi. É... Eu decidi dar arroz pra ela de jantar na segunda-feira. E o arroz, quando você vai dar pro bebê nesse método, né? Que ele pega com a mão, ele tem que ser um arroz mais empapadinho. Tipo aquele arroz japonês, que ele é mais sólidozinho, sabe? Tipo, ele gruda e forma um bolinho. Só que o bolinho não durou muito tempo. Porque ela destruiu ele todo. E ela tava, na verdade, mais interessada em brincar ali com o arroz e descobrir, né? E pegar. E ele ia se desmanchando. Ela tava mais interessada nisso do que em propriamente comer. O que é normal, porque é um alimento novo. Ela nunca tinha visto antes. É um formato novo. Porque até então ela só tinha comido alimentos maiores, né? E sólidos que ela pegava e conseguia levar até a boca. Então acho que ela achou muito interessante o arroz. Ela nem deu muita bola pro frango. E olha que ela gosta de frango, né? Eu já dei pra ela outras vezes e ela gosta. Mas ela não deu muita bola, não. Ela achou mais interessante ficar brincando com o arroz. Ela levou o arroz até a boca algumas vezes. Então como ele tava mais empapadinho, ele grudava na mão. E aí ela colocava a mão na boca. Eu não sei se ela conseguiu comer alguma coisa, né? Se desses vários grãos aí, se algum chegou até o estômago. Eu não tenho certeza. Mas eu acredito que sim. Ela deve ter comido aí uns cinco, talvez. Achei muito interessante o jeito que ela reagiu. E comer mesmo, assim, não comeu. Mas fica pra uma próxima. A laranja e o morango. Eu sei que ela gosta de ambos. Ela gosta de morango, ela gosta de laranja. Mas nesse dia ela não tava realmente afim de comer. Então primeiro ela começou a se interessar ali pelo babador. Que era maiorzinho e tal. Aí eu tirei o babador. Coloquei o babador menor, mas aí ela começou a se distrair com os cachorros que estavam do lado. Ou por qualquer coisa que estava. Até o ar era mais interessante do que a comida que estava na frente dela. E olha que é uma comida que tem uma cor forte, né? Tanto o morango quanto a laranja, eles têm uma cor forte. Então era pra ela, né? Eu imaginei que ela ficaria mais interessada. Mas não rolou. Ela não quis muito não. Então ela jogou no chão. E aí não adianta insistir, né? Quando você vê que a criança realmente não quer comer. Não adianta insistir. Até porque eles têm que fazer no tempo dele. Eu cheguei até a mostrar. Coloquei a laranja assim na frente dela pra ela ver, né? Pra ver se ela se despertava o interesse. Mas não adiantou. Ela realmente não queria. No jantar, no mesmo dia, mesma coisa. Então eu dei a batata pra ela. Que também é uma coisa que ela gosta. Não se interessou, não quis. Fez hora, fez hora, fez hora. Aí ela começa a balançar o pé. Ela começa a se sacudir assim na cadeira. Aí eu já sei que ela não quer mesmo. E aí... Paciência! Esse dia não foi um dia muito produtivo pra comida. Mas... É assim mesmo. Tem seus altos e baixos. Tem dia que eles vão comer. Tem dia que eles não vão comer. Hoje também não tá a fim de comer. Ontem à noite não quis. Hoje não quer. O máximo que ela comeu foi um pedacinho assim, ó. Da banana. Também que ela tá mais arredondadinha. Ela tava cortada retinho assim. Então ela... Deu umas mordidas aqui. Não mais que isso. De uma banana inteira que eu tive que... Eu cortei metade, ela jogou no chão. Aí eu peguei a outra metade. Sem a casca. Dei os três pedacinhos. Ela jogou os três pedaços no chão. E aí só sobrou esse pedaço aí. Que foi o que ela pegou agora no finalzinho e... E se arriscou colocar na boca. Ela tá mais interessada nos cachorros. Né? Você tá mais interessada nos seus irmãos? Uhum. Hoje não tá sendo um dia muito produtivo com a comida. Mas... A batata desistia. Aí eu dei a banana. E a batata ficou mais brincando. Brincando assim com a batata. E aí... Cansou de deixar ela de lado. Aí eu peguei a banana. Eu acho válido eu falar que eu sempre higienizo as bananas. Antes de tirar a casca. Então eu lavo ela toda com casca. Com água e sabão. E deixo um pedacinho da casca. Pra ela conseguir segurar melhor. E ela tava mais interessada em morder a parte de baixo. Que eu tinha deixado pra ela poder segurar. Do que a própria banana. Então eu cortei a parte de baixo. E aí ela comeu essa parte de cima assim, ó. Então ela... Tava... Como se fosse o bico da mamadeira. Ela tava... Sugando. Essa parte aqui da banana. Não foi? Tá toda lambuzada. É, vai ser tá toda lambuzada. Deixa eu ver. Olha pra mim. Ei, Melanie. Então tá. Não tem problema. Hum... Eu já sabia que ela gostava de maçã. Porque, né? Ela já comeu antes. Mas desse jeito. Eu nunca vi ela comendo a maçã. Ela tava super empolgada. E ela pegava, enfiava na boca e mordia. E começava a sugar assim a maçã. Pra sair o caldinho. Ela se esbaldou nessa maçã. Ela ficou tão empolgada que eu nem dei. Eu ia dar outra fruta pra ela. Mas ela tava tão assim... Interessada na maçã. Sabe? Comendo com tanta vontade. Falei... Ah, não vou nem atrapalhar. Não vou nem dar outra fruta pra ela. Deixa ela só com a maçã mesmo. Porque... Pelo jeito, né? O negócio ali tá bom. Então... Deixei só na maçãzinha mesmo. E eu fiquei... Até eu fiquei empolgada. De tanto que ela tava animada assim pra comer. Deixei só na maçã. Eu acho que daí pra frente foi só alegria, sabe? Porque aí ela começou a comer mesmo. Então... Sempre que eu dava um pedaço de frango pra ela. Ela nunca tinha desfiado o frango. Igual ela fez nesse dia. Então tanto... Ela comeu o frango. Comeu a batata. Comeu o tomate. Tinha hora que ela enfiava o frango. E o tomate junto na boca. E se bobeasse ela tivesse mais uma mão. Acho que ela ainda pegava a batata e enfiava também. Ela tava... Assim... Comendo muito bem. Sabe? E ela desfiou o frango todinho. E ela enfiava na boca. E mordia, mordia. Ela só tem dentinho embaixo. Não tem dente em cima, né? Então ela ficava ali mordendo com a gengiva. Mas... Mordeu o suficiente pra desfiar o frango. E realmente tirar pedaços, né? O tomatinho também. Ela pegava... Ficava na boca e ficava chupando ele. Assim, dentro da boca. E depois cuspia e saía só a casquinha. Sabe? Do tomate cereja. Então, nesse dia, esse almoço, ela comeu. Tanto é que depois ela não mamou a mamadeira inteira. Então eu acredito que ela tenha realmente engolido, né? Porque até então ela coloca na boca e cospe tudo. Mas nesse dia, a mamadeira dela seguinte, ela não bebeu tudo. Ela bebeu só metade. Então, alguma coisa desse almoço aí foi pra barriga dela. Ela mais fez bagunça do que propriamente comeu. Eu imaginei que ela fez a bagunça porque cottage com carne moída, né? Muito pequenininho ali. É difícil dela conseguir pegar. Ela tá aqui, olha pra câmera enquanto eu vejo. Pra resolver uma zona. O tomatinho, ela ainda consegue colocar na boca e ficar sugando ali o suco do tomate. Mas a carne e o cottage, eu não sei se ela chegou a comer. A engolir algum pedacinho. Porque sempre que ela ia engolir um pedacinho, ela... Eu colocava tudo pra fora. Olha a bagunça que você fez. Olha que zona. É, né? Você quer pegar meu dedo, é isso que você quer. É isso que você quer mais, então. Que bagunça. Que bagunça. Que bagunça. Vamos tomar banho? Tomar banho. Eu nunca vi ela comendo algo com tanta vontade, igual ela tá comendo esse negócio. Que é um... É um mingau. Sem açúcar, sem sal. E ela pega a colher. Eu achei que ela nem ia se ligar que a colher era de comer, né? De pegar as coisas pra comer. Ó, enfiou ali, enfiava na boca, mordia a colher. Porque essa mulher era tipo um mordedor, ela tem um silicone e tem a textura. E ela tá se esbaldando, tá enfiando a mão dentro do negócio. Tem hora que ela começa a lamber o negócio, agora ela passou um pouco no olho. Mas... Vou fazer mais vezes esse negócio, porque pelo jeito ela amou. Acho que ela gostou da textura, parece tipo uma... Uma areia, sabe a areia molhadinha assim? Tem um pouco no seu olho. Só um pouco de leve assim, quase não dá pra ver. Você tá rindo. Você tá rindo, tá grato. Olha, ela tentou olhar. Que fofa! E no almoço de sábado, tanto melão, quanto mamão, quanto tomate, ela também comeu super bem. Eu resolvi dar melão e mamão pra ela num almoço, porque eu tava comendo isso também. Então, é mais pra um café da manhã, né? Mas a gente acabou tomando café da manhã muito tarde. Então, estou considerando o almoço. Porque foi na hora do almoço. Mas eu tava comendo frutas porque era o meu café da manhã. Mas ela comeu super bem. O melão, eu acho que foi o preferido dela, porque o melão é o mais docinho, né? Então, eles acabam optando pela fruta mais doce. Mas ela comeu os três. Comeu muito bem. Muito bem. Estou extremamente feliz com o desenvolvimento dela dessa semana, né? Em comparação com a semana passada. E eu acredito que a próxima semana vai ser ainda melhor. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa semana eu vou conseguir gravar melhor pra vocês. Porque eu tô com o meu horário mais organizadinho. Então, eu acredito que eu vou conseguir gravar tudo que ela comer. Igual eu fiz na primeira semana. Mas deu pra vocês terem uma noção, né? Do desenvolvimento dela. Como ela tá comendo muito melhor agora. Ela realmente... Quando eu coloco a comida na frente dela, ela sabe que aquilo ali é para levar a boca. E antes ela ficava brincando muito com a comida. Então, eu vejo que nesses últimos dias agora, eu coloco ela na cadeirinha e ela já fica... Começa a bater a mãozinha assim, sabe? Tipo, eu vou ganhar comida, eu vou ganhar comida, sabe? Então, eu tô achando ela super espertinha em relação a isso. Ela já entendeu que é aquele lugar dela comer. E ela fica esperando. E se eu coloco ela na cadeirinha e demoro pra preparar a comida, Eu tenho que preparar a comida antes de colocar ela. Porque se eu demoro, ela já começa a ficar ansiosa, começa a ficar nervosa e pedir comida. Então... Eu acho que tá dando super certo. Tem dias, como eu falei pra vocês, que eles não vão querer comer muito bem. E a gente acha... Ai, não tá dando certo, ela não vai aprender, ou ele não vai aprender. Demora demais. Achei que ela tá melhorando e tá piorando. Mas é assim mesmo. É normal. Então, por isso que eu acho importante eu tá divulgando aqui e postando pra vocês. Compartilhando com vocês o desenvolvimento dela. Que vocês vão ver que não é só o bebê de vocês que passa por altos e baixos. Todos passam. E é normal. E depois eles vão aprendendo e vão desenvolvendo e vão ficando cada vez melhores em questão da alimentação. E aí vocês vão ver que eles realmente estão comendo. Porque no começo eles não comem. Eles descobrem e brincam com a comida até que eles começam a realmente comer. Então, tô muito feliz. Tô muito animada pra essa próxima semana agora. E também pra poder compartilhar com vocês na semana que vem. Um beijo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você for novo. E de deixar seu like se você tiver gostado do vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus